50 anos sem ganhar o Brasileirão Agora é festa, nossa grita é campeão Os moleque é embaçada e galo-co É feita, é um 120, nem gatura ao sul Meus pitch é sem soberba, é humildade pura América é rival e isso nem discute Fundou do processo, ensina mais que escola pública Trazida mais fanática dessa recuva A peita é pra ser brinca, pra eu cantar no show Mais nota de 50 é pra eu jogar no show Isso pros 4R é só papel, my bro A timida é virada aí do meu povão E se nós não virar, vamo vingar irmão As vingador em cup é sem decepção Ah, ah, ah Conjonga na torcida Vibe é caldeirão No outro amassava De virada negão O grito entalado É no minerão Arena MRV É pra consagração 50 anos sem ganhar o Brasileirão Agora é festa, nossa grita é campeão Aqui é galô, aqui é galô Aqui é galô Aqui é galô Aqui é galô Aqui é galô